olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do canal só para ajudar nesse vídeo aqui eu vou ajudar vocês a resolver o problema de cabo flat como não é romper o cabo flat nesse abre e fecha do da tela retrátil esse modelo aqui é o modelo exonetronic rct 0008 se eu não me engano e toda vez que você liga o pós chave ela vai abrir e quando você desliga ela vai fechar toda vez não tem como você deixar aberto ou fechado permanentemente então eu resolvi aliás eu tive uma ideia que vou mostrar para vocês como resolver esse problema é o princípio é simples porém um pouquinho trabalhoso e aqui de início vou ensinar vocês como abrir esse esse aparelho vou dar um pause aqui daqui a pouco eu volto vamos lá para abrir esse aparelho ele tem um dois três quatro parafusos laterais mais um dois três quatro cinco seis parafusos aqui do fundo esses dois aqui você não precisa tirar isso aqui é um ele segura a a saída do sol então ele só vai segurar um dissipadorzinho então não não necessita tirar aliás não remova esse parafuso se tirar aqui ele vai cair uma peça dentro vai ficar com a peça solta dentro primeiramente você tira essa moldura é fácil fácil aqui pronto tirei esses dois parafusos preto da parte frontal da parte frontal remove ela deixa separadinho para que os parafusos são muito pequenos é bem fácil de se perder tirei os dois frontal ainda não vou remover vou tirar os quatro laterais esse aqui esse vídeo ficou um pouco comprido infelizmente eu não vou poder editar e aqui no fundo onde tem setinha aqui onde tiver essa seta aqui é o parafusos que você deve remover o que não tiver seta na nem mexa que não 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 é preciso é uma 2 lembrando que ao abrir você vai se deparar logo com o cabo flat eu procuro evitar de desconectar o cabo flat e já tive experiência não muito boas um carro flat de ficar tirando e colocando tirando e colocando chega um tempo que ela perde o contato então eu procuro não remover só em último caso a ideia surgiu justamente eu já vinha me preocupando com a possibilidade desse cabo flat da tela retrato se romper né devido ao abre fecha toda vez que você ligou o carro e um inscrito me perguntou se era possível deixar só aberto só fechado infelizmente não tem essa função eu acabei por ter essa ideia né de deixar ele permanentemente fechado ou aberto agora que você tira essa parte frontal ele tem uma trava aqui e uma trava aqui e aqui é uma chave mesmo que você levantando aqui ó já dá para tirar pronto aqui já tá solto também a trava aqui do meio e aqui não tem trava pronto a parte frontal já está praticamente solto ele já tem um cabo flat cabo flat e uns fiozinhos de acho que do microfone ou não do USB aí cuidadosamente você vem e levanta essa parte aqui da tela retrátil pronto e aqui tem outro cabo flat toma bastante cuidado é esse cabo flat amarelo como eu falei para vocês eu não vou remover o cabo flat que eu não gosto de ficar tirando e colocando esse cabo flat que ela vai um tempo vai interromper o contato e a ideia que eu tive pessoal aqui deixa eu mostrar para vocês pronto agora melhorou esse aqui é o motor que movimenta o mecanismo de abre e fecha dessa tela retrátil essa tela retrátil tem uma propriedade tem uma característica interessante né quando ela abre ou fecha né esse motor que também vai junto esse mecanismo todo aqui sai até ela vem até aqui e essa parte de circuito aqui dessas placas vai ficar aqui então quer dizer você vai ter que pôr uma chave que alimenta esse motor para interromper o abre e fecha do mecanismo da tela retrátil e a ideia que eu tive esse deixa eu focalizar aqui vamos seguir o fio pronto é esse aqui é aqui que alimenta esse motor que abre e fecha o mecanismo o que que eu fiz peguei o fio positivo simplesmente coloquei dois fios tipo uma chave tipo um switch uma chave liga e desliga né e que ela essa chave vem até aqui 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 no caso ele está circuito fechado eu emendei um no outro e coloquei essa fita isolante mas o que que eu vou fazer eu vou tirar esse aqui que é um pouco inconveniente e como eu não consegui achar nenhuma chave pequena né que dê para colar aqui com cola quente o que que eu vou fazer eu vou colocar um jump que eu já já tenho esse jump e eu vou colocar aqui vamos ver se vai ficar legal e daqui a pouco eu volto com o vídeo ok bom eu vou mostrar aqui coisa nada a ver mas só para quem tem curiosidade né como é que é por dentro desse som aqui tem o display o cabo do não é do usb não o psico fluxo do usb o usb está aqui esse cabo flashzinho aqui que liga os conectores ao painel frontal aqui só dar uma vista aqui que também não sei explicar muito bem ah eu tive um problema relato aqui logo para vocês uma das saídas da do som que vai para o amplificador estava com solda fria né bem aqui do outro lado dessa placa porque quando mexia o cabo RCA ela falhava olhei o conector olhei o cabo e vi que o defeito não era não conectou nem no cabo o defeito era justamente nessa linha aqui e do outro lado dessa dessa placa né a solda não estava bem feito simplesmente eu ressoldei esquentei o ferro e coloquei solda nem tirei nem nada só fiz isso e pronto resolvi o problema aqui como vocês podem ver a tela né esse mecanismo aqui como eu já havia dito né esse conjunto todo aqui ela também se move então por isso se você for colocar uma chave para interromper o funcionamento desse motor é bom que você coloque nessa placa aqui que ela vai se mover junto porque eu até tentei colocar aqui direto e colocar uma chave aqui na na carcaça do aparelho né e com esse movimento aqui eu vi que ia ficar muito perigoso romper o fio sei lá algum problema no mecanismo de abre e fecha então eu optei por e eu acho que a solução mais prática e mais eficiente colocar o jump aqui porque quando a tela vai se abrir esse jump vai ficar abaixo da tela aqui né quase invisível se você estiver normalmente ninguém vai perceber para você ver você tem que abaixar olhar por baixo mesmo você vai conseguir ver esse fio aqui né que eu vou colocar o jump e não vai atrapalhar em nada eu vou dar uma pausa agora daqui a pouco eu volto talvez já com o jump já colocado aqui ok aqui pessoal é esse aqui é uma placa de um alarme alarme residencial central de alarme né que eu não estou usando mais e eu vou usar esse jump aqui eu vou tirar esse jump e vou pôr lá só que eu não vou soldar na placa eu vou simplesmente colar com cola quente ok aqui aqui você tira o jump o circuito vai se abrir você põe o jump ela vai se fechar isso é óbvio mas tem gente que não conhece então pra quem nunca viu tá aí falou daqui a pouco eu volto bom pessoal aqui já retirei o jump eu vou agora posicionar ela exatamente aqui assim vou colar com cola com cola quente e depois vocês vão ver o resultado de como ela vai ficar na verdade estou fazendo um teste né vou pôr aqui primeiramente fazer um teste ver se vai funcionar tudo bem mas assim pronto já fecho e já foi falou e daqui a pouco eu volto bom colei aqui agora já soldei o jump aqui e eu vou deixar mais ou menos cadê nessa posição aqui nessa posição aqui onde dê pra colocar e tirar facilmente o jump abrir e fechar o circuito daqui a pouco eu volto aqui eu colei com cola quente mas não grudou vamos ver ela vai funcionar aqui nessa placa ok daqui a pouco eu retorno aqui pessoal como ficou acabei de pôr a cola quente nem fiz o teste de tirar o jump colocar a agulha aqui aí ok aqui ela não vai sair porque ele está fechado rato para papai meu ajudante aqui tá me atrapalhando ok eu dei um risco aqui para que essa cola quente não se solte então ok vamos fechar e testar falou e dá até daqui a pouco bom agora só vou fechar aqui é praticamente o inverso de abrir vamos lá muito cuidado aqui vocês vão ver como é que ficou vocês estão vendo como é que ficou e vamos ver se vai dar resultado e vamos ver se vai dar resultado muito cuidado ok aqui também aqui é uma dica coloca os parafusos coloca todos e deixe folgado aí sim depois você coloca todos os parafusos começa o aperto porque senão o primeiro parafuso pode ficar bem fixado mas o segundo você vai ter dificuldade para enroscar deixa eu pegar aqui está filmando bem? tá aqui coloca essa trava aqui muito cuidado foi foi já foi nada pronto já foi minha trava vou começar a colocar os parafusos laterais eu vou dar uma pausa isso aqui é não precisa ver bom agora acabei de fechar cortei todos os parafusos e vamos para o teste final ainda não vi como é que ficou o resultado vou ver agora junto com vocês ok vamos lá pronto a tela vai se abrir deixa eu ver humm eu não estou conseguindo ver deixa eu ver aqui nossa não estou conseguindo ver não estou conseguindo ver o peraí que eu vou dar um pause aqui bem pessoal eu não estava conseguindo localizar mas agora eu já visualizei e parece que vai funcionar muito bem deixa eu pôr aqui que está bem escuro cadê aqui? deixa eu focalizar aqui difícil é controlar a luz e a câmera ao mesmo tempo aqui 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 consegue ver? aqui o jump vou puxar aqui pronto tirei o jump agora para colocar vai dar um pouquinho de trabalho mas isso aqui é uma coisa que você não vai ficar tirando e colocando toda hora e vamos ver aqui eu vou desligar o pós chave vamos ver claro que não vai funcionar mais só para testar vou desligar o pós chave vou desligar o pós chave vou desligar o pós chave e pronto e pronto serviço feito finalizado só vou ver se é fácil de colocar o jump aqui que está na posição aqui um pouco difícil mas acho que vai ser possível aguardem um pouco bom vou fazer uma última demonstração aqui que eu ainda não fiz tirando e e colocando o jump no lugar o jump agora aqui vocês podem ver é é não vai focalizar não ai essa abinha aqui é do jump com alicate de bico você vem aqui na verdade o alicate de bico não é muito bem apropriado pronto aqui tirei o jump se eu desligar ela não vai aqui agora vou colocar o jump o jump é filmar e colocar pronto opa alicate caiu aqui os aviões só vou dar uma empurrada aqui mas pronto acho que não vai mais que esse não pronto pessoal como vocês podem ver olha o jump aí esse aqui tá se você for ver desse ângulo aqui você já vai perceber que não é possível mais ver aí pra você ver você tem que vir por baixo e a partir daqui sim aí tá vendo? bom agora vou colocar no carro e fazer o teste final falou e até a próxima